Eu sou um manguete mais pesado que aqui ninguém levantou Eu pergunto pra vocês se o manguete mais que a vestiu ou se tapou Eu vou fazer esse povo te bater e vou contar na tua cabeça com o serrote Vou vos contar que o manguete mais tem que agitar no MPL pra tirar o nosso mercado do rock Canaia! Em termos de freestyle e rompimento nunca tivesse nem altura Foi uma burrice meter o teu pé novamente no Sambila Porque você é o polícia que disparou contra os jovens inocentes do caso Frescura Então, pra justiça ser feita, cada um que tá aqui devia te dar uma boa chapada Você nunca gostou do povo do Sambila no tempo do bifo, os lamba e o puto prata Você tava apoiando o puto prata